Olá a todas e a todos do nosso canal, é mais um dia de trabalho, mais um dia de rotina e a minha equipe mesmo já está passando aqui no aeroporto da cidade de Lixinga tudo isso por conta, porque ouvimos uma suposta viagem de imediato do humorista Tuiado então vamos tentar conversar com ele e saber o que realmente está a acontecer vou pedir ao meu cameraman que já vai mesmo girando, já vai vendo filmando já daquele lado, lá do outro canto muito bem, meu cameraman já virou, vamos até lá tentar saber o que realmente está aqui a acontecer ele já está lá posicionado ali com aquela sua maneira, a sua maneira diferente, aquela sua maneira de ser tudo isso e muito muito mais Olá Tuiado, está tudo bem? Ah, televisão! Tudo bem? Está tudo bem, não sei aí Desculpa invadir Sim, sim, mas como é que vocês subiram e eu estou para subir ali? Nós ouvimos e ouvimos de imediato que o Tuiado tem uma viagem Sim, sim É verdade? Sim, sim, por acaso tenho uma viagem Ok E daqui a algum momento estarei numa porta Ok Sim, por isso estou aqui Agora, estás aqui, estou a ver com sua forma diferente, sua roupa, como é que é? Ah, bem, eu sempre fora do vídeo, eu fico assim, tá vendo, né? Ok, ok Quando cheguei aqui, ficou do tipo que eu não subi avião Ok Então, essa vez para eu me prevenir, então esta roupa, sim, por acaso, como esse tempo é chuvoso Se o avião chegar lá, ainda costuma parar, ainda tem problemas Então, para eu ir usar essa roupa, na hora de chovar o avião, eu usar esta roupa Avião para? Não, tem um sítio que chateia se tem chuva, costuma patinar Lá no ar? No cima Ok Costuma patinar Ok E tem dificuldade nas nuvens, então, com poeira que vai para lá, então, cria uma tope Ok, lá mesmo? Lá em cima Ok, novidade Agora, o que é que tem aqui? Ah, essa vez andei prevenido, porque outra vez também que eu viajei, paramos lá em cima duas horas, à espera do avião detente, para vir me socorrer gasolina, porque o avião acabava o quê? Gasolina, então, essa vez eu andei bem prevenido Aqui tem gasolina, se por acaso acabar, eu levar esse, estamos a abastecer, estamos a arrancar Não quero parar, gente, eu quero chegar rápido Da última vez o avião parou, porque não tinha como... Não tinha gasolina Gasolina? Acabava a gasolina É sério? Então, ficamos duas horas para o avião detente, para vir abastecer Ok Então, essa vez eu levei minha gasolina, por acaso, esse avião acaba a gasolina, no mesmo tempo, para pôr 5 litros Para salvar pessoas Para salvar vidas Agora, esta tigela, o que é que tem aqui? Ah, bem, na tigela você já sabe Porque lá no avião, comida é caro, eles só vendem entre eles Então, essa comida é para eu estar a comer no caminho Ok Por isso, a minha comida está aqui na paragem Já está aí a comida? Já, já tem a comida, tem tomate de sozinha, maionese, salsicha, não sei o que que Ok Ah, lá não costumam a te dar? Não, é pouco É pouco? É pouco, a comida é pouco? Dá um pouco, sim Então, você levou já de casa, já? Eu levei muita comida, assim, para saciar Ok Sim, porque costumam demorar E também na paragem, também, comida vende um carro Ok Então, ele veio aqui, salsicha Para não gastar dinheiro? Ah, para não gastar dinheiro Ok Se inscreva no canal.